Inscrito, se inscreva no canal. A cada vídeo, a cada notícia dessa, eu lembro do que o Paulo Guedes falou no final do ano, né? Quanto tempo em entrevista, eu acho que foi ao Flow, em quanto tempo o Brasil se tornaria os nossos países vizinhos. E ele deu as datas certinhas. E realmente, na verdade, está sendo até bem antes, né? Acelerou bastante o processo, porque essas coisas que estão acontecendo, a gente jamais imaginou. Quando ele falou que em seis, sete meses, eu falei, não, isso aí vai um processo de quatro anos, oito anos, né? Eu meio que duvidei dele, falei, está falando isso daí só porque, para deixar o povo amedrontado e tal, alertar para ver se o povo se arrepende e muda de ideia, muda de opinião. Mas não, ele realmente estava corretíssimo, oitavo mês, estamos assim, não queira saber no segundo ano, terceiro, quarto, oitavo, décimo, vigésimo ano, né? Não queira saber, nossos filhos irão conhecer o novo Brasil e vai ficar somente com as histórias de um país que foi sensacional, né? Esse país nosso, maravilhoso, foi maravilhoso. A tendência é que as coisas se agravem bastante.